Beleza galera do canal, tudo firmeza, até que enfim, sai o sol Aleluia, sai o sol, dia do que? Meter a acelerada na moto, fechar a viseira do capacete Tinha de esquentar a bichinha aqui, tadinha, ficou a semana inteira, véi Só sol Domingão aqui a galera tirou todas as motos da garagem Eu não podia deixar de fazer o mesmo, né? Vamos lá Vamos pilotar com o oceano hoje, só na boa Aí galera, você paga IPVA, ó A porra dessas pistas, você paga pedaço, tá merda E de lomingão galera, é gostoso, hein, véi Quando abre sol aqui, a galera pega a pista aqui e vai no poço O famoso poço do castelo aqui que a gente tem Galerinha se reúne lá Hoje eu acabei guardando meio tarde, aí os caras devem estar tudo lá Galera ClSí Clú exem죠 3 10 Lo 2 3 eto 1 2 3 Vamos que vá! A lista 8 está meio movimentada, achei que ia estar tranquilo para dar uma acelerada, mas não curto muito ficar passando pelo outro lado, galera. Vamos ver como é que está aqui. Galera, dei uma cortada no vídeo aí, velho, está muito vento, acho que o áudio ia ficar muito chiado, estou encostando aqui, vou dar uma passadinha só na frente aqui do Poço Castelo, só não vou nem parar, vamos ver se tem muita galera reunida aqui, acho que deve estar tranquilo hoje, é domingo, mas já está tarde para caraca. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. Dá para vocês que curtem montão, olha, aqui de domingão o canal. E aí, galera. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.